Música Serão entregues daqui a pouco aqui em Campinas, São Paulo, 520 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. Ao todo, o programa já recebeu investimento de mais de 180 bilhões de reais. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida também tem direito a outro benefício, o Minha Casa Melhor, que garante o financiamento de imóveis e eletrodomésticos com juros abaixo do que os que são praticados no mercado. Mais tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa da formatura de 1.700 beneficiários do Bolsa Família que se formaram pelo Pronatec Brasil Sem Miséria. De Campinas, em São Paulo, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto